Prontinho like you got no feels You know it's obvious to me We already know what the deal Primeira, vamos? Obrigada Obrigada, Michael Que cavaleiro Não acredito, rasguei meu vestido Depois da briga com a Stacey, eu esfriei a cabeça, respirei fundo E eu consegui achar um vestido maravilhoso Então eu vou ignorar a Stacey e eu vou ficar na minha Quer saber? Eu posso conhecer um parceiro hoje Eu não vou deixar ela me derrubar Chegamos, vamos lá Beleza Vamos nessa Vamos embora, vamos lá Vida no Yacht Tem vida mais barata, mas não presta Meninas Vem cá Oba Tudo bem? Que bom ver vocês Oi Vocês estão lindas Oi, Anjinho Olha só essa mulher Ai, meu Deus Tudo bem? Você está maravilhosa Obrigada A Darcy está me dando um gelo Mas meu plano para hoje, depois dessa briga feia que a gente teve É dar espaço para ela e me divertir Não vou deixar essa energia dela estragar tudo Vamos subir, eu quero apresentar vocês para os meus amigos Vamos lá, gente Vamos, pessoal Vamos lá Oi Oi Essa é a Darcy Oi Essa é a Estê Adorei o Dourado Esse é o Florian e o Michael Bem-vindas à Miami É, obrigada Bem-vindas à Miami Darcy, eu vou te apresentar os rapazes Tá bom? Vamos Oi, gente Oi, licença Oi, Mike Oi Oi, Mike Essa aqui é a minha amiga Darcy Oi, querido Prazer O Mike é de Israel Olha Ele é dono de uma empresa de cosméticos Legal, ótimo Achei que vocês se dariam bem, sei lá, porque não conversam Ah, obrigada Você não quer sentar? Fica à vontade Eu vou sentar aqui Gostei Bater um papinho Faz quanto tempo que você está em Miami? Ah, a gente acabou de se mudar Tem só umas semanas A gente é de Connecticut Viemos pra cá por causa dos negócios Eu e minha irmã temos uma marca de roupas Então a gente vai e volta Eu estou por aqui em Miami tem 23 anos Eu tenho algumas empresas em alguns ramos diferentes Olha Trabalho com alguns gênios e descobri um jeito de reverter o envelhecimento Hum? Ai, gente De dentro pra fora Isso O Mike com certeza faz o meu tipo Botox de graça Preenchimento Bom Tem serum Eu topo Quem não quer a fonte da juventude? Você já imaginou a Darcy do futuro o que você quer criar? Sim Bom, eu gosto de manifestar Adorei seu jeito de pensar Bom, eu vou te contar Olha só Três anos atrás Eu era gordo Eu tinha 23 quilos a mais Eu não acredito Eu juro Olha, eu vou te mostrar o que é possível Uh, legal Passa a mão Olha Mike Ele pode passar o dia correndo atrás de mim Com esse tanquinho Ele tem um corpo lindo E tem um jeito de europeu Eu tenho uma quedinha por estrangeiros Vocês sabem Esse vício eu não largo Bom, graças a Deus Eu atingi um nível de maturidade E posso ensinar essas coisas Interessante É Devia ter mais gente como você no mundo Você tem uma cabeça legal Você é forte Pessoas incríveis É Precisam inspirar É E eu adoro o que você faz Porque Você entendendo isso ou não Você inspira Muitas outras mulheres Eu tento A buscar a mesma coisa Obrigada Saúde Oh, você é incrível Mas é verdade Obrigada É muito bom Ouvir tudo isso É verdade Você faz isso É sério Ouvir o Mike Um brinde a nós dois Saúde Dá muito medo Me expor desse jeito Depois do George Mas eu tô gostando Da vibe do Mike E eu acho que ele tem potencial